Tá, já entendi, tá, eu entendi, eu tô entendendo tudo, eu tô entendendo, eu tô entendendo tudo que a senhora tá falando, que a senhora não vai me pagar, é, que eu não tô registrada, tá, tá bom, eu já, já, já deu, pra mim já deu. Não, 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 olha, eu já tô toda ferrada, sabe, eu já, olha, a minha pressão já tá alta, sabe, eu já tô pra morrer, viu, eu não, olha, não dá mais pra me ouvir a senhora falar, pelo amor de Deus, a senhora, pelo amor de Deus, a senhora faz o que a senhora quiser, se a senhora me mandar me matar, a senhora faz favor pra mim, é um favor que a senhora me faz. It ain't necessarily so It ain't necessarily so It ain't necessarily so Fish are champion And the cotton is high Oh, if your daddy's rich And your ma is good-looking So hush, little baby Don't you cry One of these mornings You're going to rise up singing Then you'll spread your wings And you'll take to the sky I'm out of the rain Then I go to the beach 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 Vai, capitão! Toca o barco, vai! Vamos embora! Você já roubado grito na vida de vocês? Dizem que não vai me pagar! Dizem que não vai me pagar! E agora o que eu vou fazer? Vamos olhar a favela, não tenho nada! Na bolha doméstica, na bolha doméstica, a mansidela deveria ser doméstica também. Sei lá, no Pama, que era doméstica também. Sabe? Sabe? Quando a gente ficou olhando por nada, com aquela cara de besta, e as pessoas perguntam, o que você está pensando? Acho que a gente está pensando... o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Por quê? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? AQM É muito melhor! AQM 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 Maravilha! 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 Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Bilibidi 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 Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha e uma menina que tava Socorro, socorro, fui olhar ela corria Seu pai não tá em casa Não tá não Seu pai não tá em casa Não tá não O dia que você quer Troque meu puxão Corrinha é bonita Corrinha é gostosa É muito mimada E muito medrosa O bicho pedia O bicho não vedava Seu pai não entrava E corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Bilibidi 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 Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha e uma menina que tava Socorro, socorro, fui olhar ela era corria Seu pai não tá em casa Não tá não É isso aí, gringo, aproveita O brasileiro é gostosinho O brasileiro é coteado É gostinho Que gringo gosta O brasileiro é enganado O brasileiro é manipulado Porque Deus Deus é brasileiro Por isso O brasileiro é bom Filha da puta Se eu morrer E for pro inferno Ninguém vai se importar Se uma puta maconheira vai a Deusa queimar Ela é bruxa É mãe solteira Macumbeira vai queimar Se eu morrer E for pro inferno Ninguém vai se importar Já vai se importar E 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 se for ao amanhã! 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 Eu sou a nova estrada aqui do barro das Os Novens do Mar Eu só estou, eu só estou, eu só estou, entendeu? Ninguém contigo! Entendeu? Que história é essa? Que faz isso, que é? E se for ao amanhã! Entendeu? A polícia! A polícia mata o que acontece todo dia! Eu não vou morrer! Entendeu? Eu não vou morrer, eu sou o tesouro! Eu que posso viver! Ninguém pode me vencer ou deixar! Entendeu? Ninguém foi a mãe me vencer ou deixar! Eu me mando! Só querem saber… Só querem saber, Só querem saber… Ninguém! Por que você puta? Não é o juiz! Não é o juiz! Ninguém aqui chora! Ninguém é meu dono, sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa, um ser humano. Ninguém! A polícia não vai me matar. Ninguém é meu dono. Ninguém vai dormir. Hoje eu acordei fugindo. Era breu e o sol tinha. Lá vai a marionete! Nada que hoje dê manchete ainda se escuta. A roupa era curta. Ela merecia. O batom vermelho, porte de vadia. Eu, às vezes, mudo meu caminho quando eu vejo que um homem vem em minha direção. Não sei se vem de modo ou de espinho se é um tapa ou um carinho ou um bendito ou agressão. E se mudasse esse ponto de vista? E eu falo que você é vítima o que o povo ia falar. Ok? Trocando assim. Trocando assim o foco da história. Tirando do homem a glória de mandar nesse lugar. Socorro! Eu tô no mato sem cachorro. Ou eu mato ou eu morro. E ninguém vai me julgar. E foda-se! Se me tirar a roupa, te arranco um pouco a boca e dá dor pra tu chupar. Pra ver como é severo teu veneno. Eu passo no mundo pequeno. E Deus permita me vingar! 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 Foda-se! 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 Foda-se, 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 Foda-se Quero contigo passear, Foda-se Se a gasolina aumentar, Foda-se Se o patrão me despedir, Foda-se Se você não volta pra mim, Foda-se Foda-se, Foda-se Foda-se, Foda-se, Foda-se Foda-se, Foda-se, Foda-se Exclusiva Foda-se, Foda-se Foda-se, Foda-se É ele mesmo, foda-se Se não quiserem me tocar, foda-se Se o meu time não ganhar, foda-se Eu faço tudo por você, foda-se E se a polícia me prender, foda-se Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver a galera votar pra perder Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver a galera, um, dois, três O quê? Votar pra perder Exclusiva